E eu acho que as suas meninas aí, elas estão de olho em mim, não sei o que elas estão querendo, mas se ela mexer comigo, se me atacar, eu vou atacar Bom, Caterina, pelo que eu soube, a senhorita junto mais uma criança muito, muito tola, estava querendo se virar contra mim Eu? Quem disse isso? Ela falou isso pra você? Que tolice, eu jamais me viraria contra a senhora Você sabe que eu estou aqui para ajudar as minhas irmãs Claro, nós somos como uma família Desde sempre, lembre-se Exatamente Eu deixei você adentrar a cidade para os seus propósitos Exatamente, eu tenho muito a agradecer a você, eu sou grata E devota a você, jamais eu me paria Eu não preciso de devoção, por quê? Eu sei que você é forte Você tem que ter as suas próprias devotas Ah, claro Eu te vejo mais como uma irmã, caçula Sim, sim, sim Ai, obrigada, Úrsula, realmente É, mas eu te trato como uma irmã, uma querida irmã Eu espero que você não compreenda mal, não acredite nessas tolices Eu nunca falei isso, inclusive essa, acho que era a Natália, a Blaze, alguma coisa assim Eu vou dar um jeito nela Ela está muito querendo espalhar discórdia, espalhar mentiras Bom, você quer provar que não tem nada contra mim? Claro Faça o seu ritual de sempre Eu irei tirar o que eu dei de presente para essa Natália Ah, ótimo Acabe com ela e eu não desconfiarei mais da sua pessoa Nossa, moleque, que impaz Você deixou o homem ali em quatro Que nem origami Agora você está comendo hambúrguer Você faz isso todo dia, né, moleque? Claro Você, às vezes, não tem que ter Acostumada, né? Dódine de homens assim, não A gente tem que se sacrificar mesmo Fica aí, Liza Ela está triste? Ela está querendo ser sacrificada Eu vou te sacrificar, Liza Melhor sair daí Não, não, não Você ficou triste pelo seu namoradinho? Se eu ficar, eu vou morrer Vai Não fiquei Eu acho que fica assim Ah, foi por pouco, hein Eu estava doida Olha pra cá Olha Eita Nossa senhora Que isso Meu Deus Opa Olha, vê Olá Que devo a honra Estou ótima, né? Melhor agora Acabou Isso aqui que você fez aqui com as meninas Achei ótimo E como você está, vê, querido? Acabei de conversar com a Úrsula É Temos que ter Eu estava observando Eu quero te aconselhar Não se junte a ela Pois é, né? Mas ela é uma de nós, né? Uma bruxa Então a gente fica assim, né? Em dúvida Será que a Úrsula ainda está aqui? Por aqui? Eu estou com medo de falar Até ela estar por aqui, sei lá Não, ela já foi Ah, já foi Ah, que ótimo Pois é, você sabe que eu estou querendo Tomar o lugar da Úrsula Ficar mais poderosa que ela Obviamente Eu vou te ajudar nisso Ah, que ótimo Eu acho que Não há espaço Para uma bruxa Tão poderosa assim Duas bruxas tão poderosas Vai ter que ter Uma só E essa uma Será eu Eu vim aqui exatamente Para derrubar ela E eu não vou sossegar Enquanto eu conseguir E obter Todos Aos meus pés Eu quero governar Essa cidade Fazer eles Ajoelhar A mim E aceitar Que eu sou A bruxa poderosa Você está certa Sim Ela machuca um dos meus Então vamos derrubá-la Ah, vamos sim Pode contar comigo Está bem cheirosinho Aqui, ó Deixa eu só dar um beijinho aqui Ai Adoro Eu só peço que Não mexa com uma pessoa Quem? A minha futura esposa Sua futura esposa? Quem é? É uma alma perdida Que eu peguei E estou cuidando Hum Você não pode falar o nome? Eu tenho coração para todas Você não pode falar o nome dela? Aurora Aurora? Nossa Mas tem muitas auroras Aqui na cidade, né? É difícil até Saber quem é Mas eu espero Que ela também Não mexa comigo Porque tem muita gente Nessa cidade Você sabe bem Que está querendo Se meter comigo E o que eu quero te pedir Certo Ruiva para mim Ai Meu Deus do céu Que brincalhão Auuuuu 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 E aí E aí Lilith Como é que você está? Ai amiga Acho que eu tive Labirintite Ai meu Deus Ai não Você me beijou Você me beijou Você me agarrou Você me agarrou Naomi Você me agarrou Eu desmanhei Então você pegou sapinho É Pegou sapinho Da Naomi O que aconteceu? É mulher Mexer a casa toda Queimada Mexer a casa toda Pois é Aconteceu Ai não Eu me agarrou Eu fiquei toda toda Pois é Eu vou contar para vocês Vou conversar com vocês O que aconteceu Eu acho que melhor E ir lá em casa Dar uma passadinha Lá Que é um pouco mais seguro Na igreja Será que é a igreja Mais segura? Não sei Você que sabe Bota papo Então tu faz Bota Pode botar os sapatos De você Fica instaçada Entraçada Eu vou pegar aqui Eu não Estou ótimo Ai ai Minha ponteira Corre ponteira Que ponteira Tia Loga Eita Eita Ai 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 Vem 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 Vai Vai Vem 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 A Pantera Mesma É a Pantera Mesma Ela vai Ela vai nos comer Ela vai nos comer Ufa 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 Pronto Vamos lá Vai na fé Ela não Muquifo Muquifo Você não consegue Metade Do que Essa Essa mansão Custa Viu Mulher Mas Deixa eu te falar Diga É verdade É verdade Eu fui Eu Tinha Tinha Aqui Pra fazer as coisas Esse é Aluga Esse Lá Embaixo Tem Tem Quarto Tem Banheiro Tem Que Tem Tudo Né Meu Amor Aqui Aqui É uma mansão Né Coisa Que Não São Para Todas As Condições É Do Plex É Muita Coisa Então Eu Sou Herdeira Mandar Papo Eu Sou Herdeira Minha Família Sabe Mas Assim Eu Sou Sou Lider No Convento Entendeu Sou Bruxa Sim Você Tem Interesse Em Virar Assim Bruxa Então Eu Estou Esperando A Catarina Balderer Pois É A Naomi Estou Querendo ser Aprendiz Exatamente A Naomi Estou Querendo Iniciar Ela Achei Que Ela Tem Vocação Para Bruxaria Nela Tem Sim Uma Estou Estou Assistindo Emanar Uma Energia E Mas Eu Acho Que Seria Interessante Vermos Se Realmente Ué Opa Ursula Aqui Na minha Casa Olha Obrigada Ursula Ursula Sem Querer Acabei Atropelando A sua Pantera Eu Não Sei Se Era A sua Pantera As meninas Que Falaram Que Era A sua Pantera Mas É Porque Eu Gosto De Passar Em Cima De Animal É Uma Coisa Que Eu Tenho Sempre Que Eu Estou De Carro Eu Passo Em Cima Do Coelho A A Pantera Sim Não Se Preocupa Não Mexa Com Meu Bichinho Eu Tenho Um Preço Grande Por Ele Mas Agora Sempre Eu Vou Saber Que É A Pantera Negra Né Wakanda Forever Wakanda Forever Né Mas É Que Eu Sou Psicopata Né Mas Tudo Bem Bom Caterina Certo Eu Vim Aqui Só Para Anunciar Essas Meninas São De Outro Coven Sim E Esse Coven Tem Algumas Traidoras Ah É Nossa Exatamente Eu Quero Que Você Caterine Junto Com A Líder Do Coven Traga Para Mim Essas Traidoras Nós Vamos Descobrir Que São Essas Traidoras Pode Deixar Que Eu Vou Trazer Até Você Não Quero Conversar Com Elas Ah Sim Pode Deixar Pode Deixar Você Vai Ficar Você Vai Ficar Bem Satisfeita Porque Vou Trazer Uma Por Uma Trazer Todas Aqui Para Você Pois Bem Só Isso Criança Se Divirta Obrigada Meu Deus Hein Nem Mas Ela Não Deu Os Nomes Ela Falou Que Tem As Traíras A gente Vai Ter Que Descobrir Que Estão Traíra Uma Eu Acho Que A Natalia Baldeler E Aí Lilith O que Você Acha Disso Ela Já Eu A A Tem Poder A Gente Não Tem Casa Pois É Vocês Ainda Não Tem Poderes A A Gente Tem Só O povo É Eu Eu Fiquei Sabendo Que Vocês Ainda Não Tem Né Os Poderes Mas Em breve Eles Viram Calma